Bom pessoal, agora a gente vai gravar, gravar não, a gente vai fazer o exercício 9 da lista. Esse exercício 9 diz o seguinte, a figura a seguir mostra dois móveis pontuais, A e B, em movimento uniforme, ou seja, a velocidade do A e do B tem valor constante durante esse movimento. E ele fala com velocidades escalares de módulos respectivamente iguais, a 11 metros por segundo e 4 metros por segundo. Como ele disse, respectivamente, a velocidade do A está aqui, ela vale 11, que é a primeira informação que ele nos deu, e a velocidade do B vale 4 metros por segundo. A situação representada na figura corresponde ao instante T0 igual a 0, ou seja, no instante inicial. Então, professor, eu posso concluir que no instante inicial, A começa da posição 20, isso, 20 metros. Então, a posição inicial do A vale 20 metros. E a posição inicial do B vale 90 metros. Como que eu sei isso? Porque na hora que eu aperto o cronômetro, o A começou do 20 e o B começou do 90 metros. Beleza. Na letra A, ele pede para você determinar as funções horárias. Então, na letra A, é só você montar o sorvete de cada um. Falei função horária, né? As funções horárias do espaço ou posição para os movimentos de A e B. Então, da vez que fala função horária da posição ou do espaço, você vai montar, nesse caso, o sorvete, porque é movimento uniforme. Então, vamos lá. Posição do carrinho A, vou chamar de SA. Qual é a posição que ele começou? 20. Mais 11 vezes T. Já o do corpinho B, qual é a posição inicial dele? 90. Mais 4 vezes T. Professor, as duas velocidades são positivas? Sim. Ambos estão indo a favor da orientação. Ambos estão indo para posições maiores. Então, a velocidade é positiva. Os dois estão em movimento progressivo. A letra A está encerrada. Então, está aqui a função horária do A e a função horária do B. Na letra B, ele pergunta um instante. Na verdade, ele quer saber. Um instante que A e B se encontram. Bom, se ele falou encontro, significa que a posição do A é igual à posição do B. Lembre-se que agora a gente vai determinar um instante. Em que momento do cronômetro A e B se encontram? Para isso, eu igualo as funções horárias. SA é igual a SB. Então, 20 mais 11 vezes T é igual a 90 mais 4 vezes T. Resolvendo essa continha, a gente vai determinar um instante o momento que eles se encontraram. Vou deixar tudo que tem o T, o número que está multiplicando o T de um lado só, e que é somente o número do outro. Deixando 11T desse lado, fica aqui 11 vezes T menos 4 vezes T. Lembrando que o 4T está somando, ele passa para lá subtraindo. Do outro lado, fica 90 menos 20. Por quê? O 20 é positivo, passa para o outro lado com sinal contrário. Continuando essa conta, vou continuá-la aqui em cima. Vou escrever continuando item B. A nossa conta vai ficar 11T menos 4T. Isso costuma dar 7T. Beleza? 90 menos 20, 70. Portanto, o instante de encontro isola o instante. O 7 está multiplicando, passa para lá dividindo. O que significa essa resposta? O encontro vai ocorrer quando o cronômetro marcar 10 segundos. Eles vão se encontrar no instante 10 segundos. Aí a gente fechou o item B. Agora o item C. Os espaços de A e B no instante de encontro. O espaço você pode entender como posição. Você não tem que calcular de A e B. É uma só, porque eles se encontraram. No instante de 10 segundos, eles vão estar no mesmo lugar. Então, para você saber a posição de encontro, basta pegar esse tempo 10 e substituir ou no SA ou no SB. Fica o seu critério. Eu vou trocar no SA. 20 mais 11 vezes 10. Lembre-se que primeiro a gente multiplica, para depois somar. 11 vezes 10, 110. Isso aqui vai dar 130 metros. E aí a gente fecha o exercício 9. Beleza? Bons estudos, pessoal. Até o próximo. Tchau.